Na casa de Nosso Senhor, a Bahia é quem vai defumar Sete ervas tem poder, eu quero ver quem pode coca gerir Sete ervas tem poder, eu quero ver quem pode coca gerir Na casa de Nosso Senhor, a Bahia é quem vai defumar Na casa de Nosso Senhor, a Bahia é quem vai defumar Sete ervas tem poder, eu quero ver quem pode coca gerir Sete ervas tem poder, eu quero ver quem pode coca gerir Na casa de nosso Senhor, a Bahia é quem vai defumar Na casa de nosso Senhor, a Bahia é quem vai defumar Sete ervas tem poder, eu quero ver quem pode coca de mim Sete ervas tem poder, eu quero ver quem pode coca de mim